11 horas, 2 minutos. Ronald Jimenez, essa semana nós trouxemos aqui nos destaques do Manhã Bandeirantes uma notícia que mexeu principalmente com o estômago dos nossos ouvintes, viu? Porque a gente contou da nona edição do Festival Cultura de Boteco, que acontece agora, no fim de semana, lá no Parque da Água Branca, Sona Oeste de São Paulo. E aí, é basicamente a reunião dos melhores bares, dos melhores botecos da capital paulista, e são muitos, hein? Tem uma diversidade gigantesca. E aí, pra gente conseguir falar um pouco mais sobre esse festival, conseguir trazer as dicas todas para o nosso ouvinte, estamos com o Miguel Icaçate, idealizador do evento Cultura de Boteco em São Paulo, aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Prazer em recebê-lo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Víctor. Bom dia, Ronald. Meu prazer, uma honra estar aqui nesse estúdio de tanta história. Bom, vamos começar do comecinho mesmo. Como que surgiu a ideia de reunir esses botecos? Você é um amante dos bares e botecos da cidade? Sim, e antes disso, assim como você, eu sou jornalista. Eu cobri a área de gastronomia de bares muito tempo, em veículos de imprensa. Em 2015, vocês devem se recordar, a cidade de São Paulo estava num movimento muito interessante, em que a gastronomia estava ocupando as ruas. Havia sido aprovada, naquela época, a lei dos food trucks em São Paulo. Hoje o pessoal até brinca, mas naquela época meio que tudo se gourmetizou. Eu resolvi, naquela altura, estava começando a empreender, voltar meu olhar justamente para a tradição, para os bares mais tradicionais, para os botecos. Eu fui crítico de bares, né? Então eu falei, bom, deixa eu olhar para a raiz. E meio que comecei a estudar o mercado e tal, e desenvolvi ali um projeto para criar um evento que reunisse os botecos tradicionais de São Paulo e fazer eventos em rua, praças, locais de eventos. E assim eu defini alguns critérios, entre os quais a longevidade, né? A gente tem parceiros, ex-bares parceiros, no mínimo com 10 anos de mercado, em média. E um dado interessante para vocês é que apenas 3 em cada 100 estabelecimentos, bares, chegam aos 10 anos de vida, segundo a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes. Ou seja, não é fácil se sustentar tanto tempo no mercado. Então eu voltei a me olhar para essa turma. Você sabe que eu fiquei feliz demais porque vai acontecer ali no Parque da Água Branca e é perto de casa, né? E eu moro pertinho do lugar com tantos botecos, né? E eles vão realizar esse evento. O Parque da Água Branca é um lugar muito legal para você conhecer, é bem legal mesmo de verdade, para você passear fim de semana ou dia de semana mesmo. E vai acontecer num fim de semana com eventos enormes pertinho ali, né? Exatamente. Então tem shows no Allianz Parque e tem a decisão do Campeonato Paulista. Só isso, tudo ali do lado de vocês, né? Então é muito legal que isso seja de uma forma reunida. O que eu queria te perguntar é o seguinte, as pessoas normalmente vão para descobrir coisas, né? Para provar sabores. E eu tenho várias dúvidas do que as pessoas buscam. Normalmente as pessoas vão atrás de petisco, os mais tradicionais. Mas, por exemplo, você entra lá e fala assim, ah, estou sem ideia, o cardápio é tão grande. Então eu vou no croquete, eu vou no pastelzinho, eu vou nas coisas mais tradicionais. Ou as pessoas querem buscar a novidade que é o trabalho de chefe, é um trabalho de desenvolvimento. O que elas buscam? Então, elas buscam, é um mix de tudo isso, viu, Ronald? Porque a gente tem, na curadoria gastronômica, inclusive, dos 10 bares, nós temos a preocupação de trazer diversidade e variedade. O que eu defino como diversidade? É justamente assim, petisco para comer com a mão, um caldinho, um sanduba, uma porção que você consiga segurar um pratinho numa mão e com um garfinho ali comer. Então eu tenho um pouco de tudo. E também uma variedade no sentido de que o que o público vai encontrar em cada bar só tem naquele bar no evento. Então a gente, vamos dizer, a gente não... Claro, são co-irmãos, são concorrentes no mercado como um todo, mas ali no evento, a gente vai ter um bar, por exemplo, coxinha, só vai ter no forno. É uma coxinha deliciosa, uma coxinha de pastrame. Sanduíche, você vai ter o Mortadela Brasil, que é do Mercado Central, o Doutor Costela, aqui de Itapecerica da Serra. Linguiça artesanal vem de Bragança Paulista, com a linguiçaria Real Bragança. Então a gente tem todas essas opções para que o público, enfim, possa ter liberdade de escolha. E o que é muito importante, eu costumo dizer que um bomboteco, ele não pode esfolar o bolso do freguês. É o sonho, pelo menos. Está difícil ultimamente. Eu estava ouvindo ouvinte falando o preço do tomate, lá no Guarujá, de R$4,90, semana passada para R$17,00. É o seguinte, no Cultura de Boteco, a gente tem petiscos de R$10,00, a partir de R$10,00 e um máximo de R$50,00. Drinks, bebidas também dessa maneira. Então, e aí quando a gente fala em bar e em boteco, tem muito da bebida também, não só da comida. E em boteco, principalmente, o que as pessoas costumam buscar são os drinks mais tradicionais, né? É uma caipirinha, é um litrão de cerveja. Precisamos falar da inflação da caipirinha, hein? Que a inflação da caipirinha é uma coisa impressionante. E a gourmetização também, né? Que ele trazia, agora tem caipirinha com picolé, caipirinha com fruta que você nunca ouviu falar. Então, assim, o que você pensa sobre as bebidas no evento? Sim, elas vêm como um aparato aí para a gastronomia. A gente, sim, vai ter uma cerveja legal, vai ter vinho, a gente vai ter, a gente entende vinho também como algo muito importante aí para a gastronomia, a gente vai ter também coquetéis, evidentemente não alcoólicos, água, açúcar para as crianças. Mas eu sempre digo e explico para todo mundo que, para mim, boteco é gastronomia, é cultura e é empreendedorismo. Por que é gastronomia? Justamente por isso. A gente tem 10 bares mostrando a criatividade, a diversidade da gastronomia de São Paulo, né? O que faz você, por exemplo, sair da sua casa? Você tem, às vezes, uma lanchonete de esquina, num bar, um salgado qualquer, uma esfirra, uma coxinha, mas o que faz você atravessar a cidade para ir comer, sei lá, o arais, que é uma kafta prensada no pão árabe, lá no braço? O que faz você viajar até pegar a estrada para comer um sanduíche de costela? É a qualidade, né? Então, assim, a gastronomia é uma força do festival, faço questão de dizer isso. É um evento, por que cultura? Porque a gente traz música também. A música é muito importante para o evento. E muitos músicos, artistas, começaram as suas carreiras cantando, tocando em barzinhos de Vila Madalena, Bixiga. Então, a gente vai ter uma programação musical também muito rica no sábado, com dois shows, né? A Yara Renó, sempre uma MPB moderna também. A Yara Renó, o Curumim, tocando com o Saulo Duarte. A Josiara, uma cantora da Bahia. No domingo, vamos ter mais uma coisa mais paulistana. Na Maurício Pereira, Nausete, cantando o show dela com o repertório de Carmen Miranda e Rita Lee. Então, boteco é cultura também. E aí, empreendedorismo, por quê? Porque a gente tem famílias por trás desses botecos, né? Tem duas, três gerações. Eu digo também que um bom boteco, além de não esfolar o bolso do freguês, tem que ter o dono ali presente, né? Que muitas vezes vai saber de cor, do jeito que... Qual é a sua caipirinha, né? Qual a sua porção preferida. O cara já vai reservar, vai olhar, piscar pra você, vai reservar a sua mesa. Então, assim, eu acho que o boteco em São Paulo resume-se nessas três características, na mesma maneira de ver. Cultura, empreendedorismo e gastronomia. O que é o mix ideal do boteco? Você falou de música, de gastronomia, de bons drinks e preço. Tudo isso, como é que faz? Quem não tá, quem não fala assim, não, no meu boteco não cabe música e o cara não tem nem música ambiente. O barulho do próprio boteco já é a tradição daquele jeito. Existe uma solução, um manual de instruções do boteco ideal? Olha, uma vez eu cometi a ousadia de tentar definir os quatro P's do marketing de um bom boteco. Pegando lá o pensamento do Filipe Kotler, que é o pai do marketing e tal. Eu acho que tem que ter P de preço, tem que ter P de público, perdão, de pessoa. E aí o que é? Mais uma vez, a presença do dono, um garçom que seja a cara do lugar. P de público, precisa de gente reunir um público interessante. E P de praça, que é o quê? O local onde ele tá instalado. Tudo isso, eu acho que compõe um... Não só estar no lugar, mas que o lugar seja agradável. Se é um bar que vai ter música, que tenha uma acústica adequada. Se é um bar pessoal, simplesmente relaxar, bater um papo, que ofereça essa condição ao público. Então eu diria que é isso. Basicamente, preço, tá num lugar legal. A presença dos donos, acho que é fundamental. Acho que esse é um diferencial enorme também. Mas os donos em que situação? Conversando, entendendo, fazendo com que o cliente saiba que tem um DNA ali. E às vezes não o dono, mas como você disse, um garçom, né? Tem um monte de boteco que é o garçom que todo mundo conhece. Sabe a história, sabe tudo. Não, sabe a história. E quando eu falo do dono, assim, é o atendimento. É um mercado muito competitivo. Vocês sabem disso. Vocês frequentam bares, restaurantes? Vocês frequentam, às vezes, farmácia, qualquer estabelecimento comercial? A gente, pô, quando a gente é bem atendido, a gente volta. Uma padaria, sua padaria de estimação, a gente volta. Então, eu acho que a presença do proprietário, de um garçom, gente boa ali, ela é um caminho, boa parte do caminho está traçado ali para o cliente entrar. Você tem, por exemplo, o Mortadela Brasil, lá no Mercado Central, está sempre lá o Zé Carlos, o irmão dele, que é o Doninho Júnior, que é o gerente, que vai estar no evento também. O Doutor Costello, o Celso Frison, sempre presente. O Carlinhos, lá no Pari, no Brás, que eu falei. Também o Fábio na cozinha e o Fernando no salão. São dois irmãos. O Hilda Botiquim, aqui na Vila Ipojuca. Ótima caipirinha, aliás, e um torresmo espetacular. A Alessandra está sempre ali revezando-se entre a cozinha e o balcão. O Rota do Acarajé, a Luísa, ali em Santa Cecília, delícia de acarajé. Aliás, ela vai trazer também de novidade um pudim, um quindim de açúcar mascavo. É legal dizer também, tem sobremesa, tem doce no evento. Para mim, o mix completo tem sobremesa. Sim. Eu gosto de doce também. E vou te dizer uma coisa, mais do que completo, a gente tem uma preocupação também de atender todos os públicos e tendências. Os botecos são muito atentos a isso. A percepção, o lado comerciante deles é muito legal. A gente vai ter pratos peticos também voltados para o público vegano e vegetariano. Então, o Soul Botiquim, que é um bar aqui no Brooklyn, que é a primeira vez a participar com a gente, está trazendo uma panelinha de cogumelos. Uma delícia. Que espetáculo. Olha, eu queria perguntar sobre... Eu senti nos nomes que você trouxe aqui já que a minha região, pelo menos onde eu moro, ele está representado. Porque tem muito disso, né? Algumas pessoas atravessam a cidade para ir até um bar, mas muitos cresceram como o bar famoso da Zona Norte, o bar famoso da Zona Sul. E todo mundo que vive ali conhece. Há essa preocupação também no evento para que todas as regiões estejam representadas? Porque, às vezes, a pessoa conhece ali no evento o bar e depois passa a ser uma frequentadora, Fion. Sem dúvida. Você foi logo no começo da nossa conversa. Estamos na nona temporada do Festival Cultura de Boteco. Nós temos aí um hall ao longo dessa história de cerca de 50 bares, botecos que participaram e participam dos eventos normalmente. Eventualmente, um ou outro bar não consegue participar daquela edição. A gente também tem essa preocupação justamente de convidar bar de diferentes regiões. Então, sim, a diversidade regional, vamos dizer, o coma local, sabe? É uma preocupação nossa. O nosso primeiro evento, voltando no tempo, que foi o Lollapalooza, em 2016, a gente fez a curadoria do espaço de botecos lá, em Terlagos. Tínhamos bar da Zona Norte, da Zona Leste. Foi a primeira preocupação da Zona Oeste, do Centro e da Zona Sul. Depois, fomos para o Sambódromo. Mesma coisa. Tinha bar do Luiz, tinha bares da Vila Madalena, Lapa, Zona Sul, Vila Mariana. Luiz Fernandes? Luiz Fernandes, exatamente. Grande, grande parceiro lá, o Edu e os parceiros e a família. Deixa eu só fazer uma pergunta que vou misturar duas aqui. Quando você falou da questão do dono, de quem tem o conhecimento, ali na... Eu tento desbravar, eu e minha esposa estamos desbravando todo fim de semana algum lugar diferente na Pompeia, que é o lugar onde a gente mora. E a gente passa... Eu queria ter um perfil do Instagram para poder falar sobre isso aí. E aí, a gente passando ali pela Venan Soares, sempre tinha um bar que tocava chorinho, sabe? Aí a gente falou, pô, mas vamos passar naquele bar de chorinho? Vamos passar lá e sentamos. Tem um parclete, queria te perguntar inclusive sobre o parclete, a eficiência do parclete, como é que está nesse momento, aquelas áreas externas, que ficam ali no meio fio, para estender a área do bar. E aí, sentamos no bar, e aí veio uma pessoa, e descobrimos que o bar tinha fechado. Não tinha mais o chorinho, mas era um outro bar que tinha acabado de ser aberto, estava sendo aberto naquele momento. Chamado Oink, ali naquele... Oink Gastro Bar. E aí, por que a gente ficou? Olhamos o cardápio e falou assim, pô, tudo que está aqui a gente já comeu em algum lugar. Não vimos nada diferente. Mas aí o cara veio, se aproximou da gente, se apresentou e falou, não, mas a gente está chegando aqui por causa disso, eu venho de tal região, já tive bar em tal lugar, você não quer provar? Isso aqui é muito legal. Aqui a gente tem... Ele viu que a gente pediu uma caipirinha, para ver como é que era a caipirinha deles. Ele falou, aqui eu tenho uma cachaça, custa R$500 a garrafa, mas eu vou trazer uma dosezinha, só para você sentir o sabor e tal. A gente se convenceu e ficamos ali pelo menos por três horas, três horas e pouco. Tomamos quatro caipirinhas, foi difícil voltar para casa, reconheço, mas a gente vai a pé, mas a gente ficou cliente do bar por esse tipo de comportamento. E para completar, a gente sentou num parklet que ele estava ali. Só para reforçar isso que você disse e para colar com a eficiência dos parklets. Sim. Os parklets, eu acho que é algo bem-vindo para esses estabelecimentos. há que reclamar, tira vaga de carro. Sim, mas eu acho tão mais legal fazer isso que você faz com a sua família, visitar, ocupar calçada. É melhor ter quatro mesas de boteco ali ou de padaria ou de sorveteria do que uma vaga para carro. Eu acho. Então, há bares que trabalham muito bem esse benefício, essa troca, estão ocupando espaço público. E eu já vi também experiências não tão legais. Mas o que eu acho, eu acho que sim, quando o bar integra o parklet ao seu serviço, à sua rotina, acho que ganha o estabelecimento, ganha o público, com uma opção a mais ali de tomar um solzinho e ganha a cidade também. E ser democrático, é isso? Democrático. E assim, há espaços, acho que é o regramento dos parklets, até diz também que em alguns casos, sei lá, eu estou passando na rua, quero sentar, eu posso. É uma coisa do espaço público. Que isso seja respeitado, eu acho que antes de tudo isso, mas não há dúvida, aqui é convidativa. Às vezes você para e fala, pô, me dá uma água, me dá um chope, e assim... Eu já vi muito restaurante que coloca a fila de espera num parklet, então para as pessoas não ficarem ali em pé, na calçada mesmo, E até iniciam o serviço ali já. E começam o serviço, exatamente. Bom, Miguel, eu tenho um compromisso marcado às seis da tarde no domingo, ali pertinho de onde vai acontecer o evento, que é a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos. Então, domingo é um bom dia. Faz o esquenta lá com a gente. Faz o esquenta lá com a gente. Qual horário? O evento começa ao meio-dia, tanto no sábado como no domingo, e termina às sete horas. Os shows começam, o primeiro show começa por volta das quatorze horas, e o segundo show às quatro e meia. É um evento, eu insisto, para a família. A única coisa, assim, é uma pena, mas há que se entender também, o Parque da Água Branca, ele não aceita pets, não aceita uma estimação, porque existem animais soltos lá. Mas é um espaço fabuloso para a família. Eu acho realmente, sim, que é uma oportunidade do pessoal visitar o parque, visitar o nosso evento. Palmeirenses, os santistas não, infelizmente não podem entrar, mas palmeirenses que forem ao Allens podem fazer o esquenta lá com a gente. Quem for à Feira do Livro da Unesp, que vai estar perto ali também, vem depois ou antes botecar com a gente. Enfim, São Paulo, paulistanos, paulistanas, todo mundo convidado. E uma grande vantagem é que o Parque da Água Branca fica a poucos metros do metrô Barra Funda, é só atravessar o quarteirão. O ponto de ônibus na frente, para os dois lados, para o centro e para a região da Lapa. Exatamente. Muito bem localizado, é um parque realmente, a gente está muito feliz de chegar. Primeira vez vamos realizar lá no Parque da Água Branca, já tivemos outros parques, museus, estou muito feliz. Olha lá então, garantiu meu almoço de domingo, já sei onde vou. Miguel Icassati, idealizador do evento Cultura de Boteco em São Paulo, acontece nesse fim de semana no Parque da Água Branca. Obrigado pela sua participação, muito bom falar um pouco de boteco aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço a vocês pela atenção e o espaço. Um abraço. Eu que agradeço a vocês.